Aqui o gato brincando com a cobra O gato comendo a cobra O gato comendo a cobra O gato agora com a cobra na boca Esse gato é sinistro Tem um vídeo O gato comendo uma Uma coral verdadeira Esse aqui ele já matou Ele já matou ela, já brincou Agora recomeu Ele já brincou com ela, já matou Rancou a cabeça, agora recomeu O outro gato lá do outro vídeo Ele come a cobra Pelo rabo Fica só com o toquinho da cabeça Esse aqui primeiro ele matou Para depois comer É uma cobra verde Esse gato é sinistro Pegador de cobra Bom gente Você quer ir do canal Se inscreveu no canal Sertão Brabo Esse aqui é mais um fragante Do meu gato O gato é sinistro Valeu Fica uma dica Eu vou deixar ele se alimentar aqui Valeu Falou